Ficava por migalha que eu próprio deixei no prato Que saudade que eu tenho do tempo da escola Quando empinava um pipo e jogava uma bola Agora tudo mudou e eu mudei a tentativa Eu tenho medo de estourar e minha mãe não tá mais vindo Eu já fiz brigadeiro com o Skak E vocês querem ver? Skak! Gol! 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 Aí, da hora, rapa Aí, satisfação, certo? Ficava em 3, 2, 1, GO! A do leste de SP, tio, cê tá ligado, nós é a trincheira Nós encosta em todo canto, porque pra mim batalhar nunca é uma fronteira Mas falaram que era contra a VickV, meu mano, deve estar mesmo é brincadeira É minha avó que fez brigadeiro com o Skak Eu fumei e cê não mandou uma rima inteira Eu nem comecei, essa aqui é a primeira Quero ver depois se você vai aguentar a trincheira Porque presta atenção que o verso é ligeiro Você tá na minha trincheira, então pega meu morteiro Eu não entendi nada Claro que eu aguento a trincheira Peito não é de aço, mas mente é blindada Tá ligado? Cê tá vaziada E se tem trincheira também tem a guerra E se tem a guerra, nós morre por nada Se esconde, de flow eu tenho a peça Cê tá na trincheira, é hack shot Eu mirei na cabeça Então só peça que você tenha calma Porque eu acerto, tiro a cabeça e arranco a alma Cê arranca a alma? Calma aí, não entendi Vou ter que explicar, calma Cê respira, vi que vi O foda dessas pessoas é achar que a vida é o hype Cê atira é headshot e não é counter strike Realmente não é counter strike Mas é Tony e Country E eu faço Ying Yang Por isso que aqui eu derrambo o meu sangue Cê falou que é de trincheira e não tá aguentando o bang Eu não aguento o bang, eu aguento o beat Cê fala só de trincheira, pois esse é seu limite Eu não tô na trincheira, eu sou a mente que pensa Que sabe que trocar tiro frente a frente nunca compensa Você falou do meu limite Limite é uma coisa que pra mim não existe Eu falo de trincheira, a Vic não limita É que eu sou trincheira Terceiro round eu faço Hiroshima Barulho pra esse round aí, eu não encontrei Ae, por hora a gente rima, certo? Muito barulho pra quem gostou das rimas do AJ Diferentemente, muito barulho pra quem gostou das rimas da Vic Vi Entendi não, vou de novo Com vontade pra um só Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do AJ Muito barulho pra quem gostou das rimas da Vic Vi Tá, do certo Caldeirão, Vic 1 a 0 e tudo que vai Solta o beat, Biel Bravo Rima alto, certo, o que a Felipe tá falando é um bagulho real, mano Você em cima e baixo se prejudica É isso, acha do que é 777, olha o flow desses moleque Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido trap Vem, 777, olha o flow desses moleque Guarulho, sentido trap Guarulho, sentido trap Vem, oh, 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 oh Falando de guerra Eu lembrei até do eixo e do aliado Eu te tiro do eixo E vai ganhar o meu lado Essa que é a diferença Não tô de brincadeira Tem a primeira guerra e a segunda Mas nessa batalha não tem a terceira Claro que não tem uma terceira Guerra pra mim não é brincadeira Pois isso acaba com um país Com uma nação, com uma família inteira O que financia a guerra É alguém que tem muito dinheiro Que assiste na tela da sua TV Ver os outros morrer por um morteiro Isso até é verdade, realmente Tudo isso vem pelo presidente Porque cê sabe que eles Mentem, não são sagaz Ele fala pra gente ir pra guerra Atrás de uma paz Engraçado Cê viu? Eu percebi ou estou nóia? Do nada ela se contraria Antigamente ela apoia Agora ela é contra a guerra Isso já deu pra perceber Todos aqui estão contra a guerra Quando percebem que também eles podem morrer Eu sou a favor da guerra Mas eu vou explicar O porquê da minha ideia Eu vou te explicar O que que aconteceu Eu sou a favor da guerra Quando é contra os meus Então por que você foi a morrer seu? Se fosse mesmo contra o seu lado Cê saberia quantos do seu lado que morreu? Então por que você seria a favor? Pelo amor Se define Eu nunca vou ser a favor da guerra Pois já perdi muita família pra crime Eu tô entendendo a levada Por isso que você vem e põe sua cara a tapa Por isso que aqui Você tem que ser sagaz Tem que ser linha de frente Pra não morrer quem tá atrás Eu boto a minha cara a tapa Mas antes quanto respeito Antes a minha cara a tapa Que uma festa no seu peito Eu boto a minha cara e eu amo Eu boto a minha cara e eu boto a minha cara Terceiro! 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 Ae! A porra! E que me começa A Jota responde E quem quer terceiro grita Sangue! Sangue! E levanta a mão certo Melhor energia família Terceiro de jornada Certo O bagulho foi louco Vamos emanar boas e brações certo E é isso É que eu chamo Eu vou chamar filho Quer chamar? Colou pastel na smoke Imagina na blanche O que vocês querem ver? Sangue! Só fica amorzado Maconheiro iniciante O que vocês querem ver? Sangue! Pan Sempre que eu chego aqui, eu sempre tento passar a visão Porque depois cê sabe da bonanda, um dia vai nascer a flor da no chão Só que eu sei que eu tenho que fazer a prece e me manter viva Eu sempre falo aquilo que eu quero, você é responsável por tudo que cativa Só porque você tava dizendo que você quer uma guerra civil É só você falar que você quer outra guerra, pois você não vê a que existe aqui no Brasil Mano, é só você olhar aqui e ver, mano, aqui quantas pessoas o Brasil expulsa E que morreu muito mais civil na favela do que morreu na Rússia Realmente isso é verdade, eu sei o que acontece no queto Eu não preciso ouvir de você o que acontece com o favelado, com o branco e que é preto Pouco importa, eu faço aqui o verso verdadeiro A barra sempre é mais apertada pra aquele que não tem os malotes de dinheiro O engraçado, o engraçado, eu acho que eu estou equivocado Mas há 30 segundos atrás você tava com a arma na mão e eu disse que é errado Sendo que você acha que o dinheiro é aquilo lá que vai virar os seus olhos e trazer talvez uma luz Mas você vai ver que a peça que mata o outro matou Jesus Só que eu não tô conseguindo te compreender Você tá falando do meu erro, você não quer a paz? Quem tava errando não pode se arrepender? Essa aqui é hipocrisia Então abra o seu olho Você fez a mudança de opinião Você devia ter orgulho de você, agora eu sinto nojo É engraçado, é engraçado Eu vim da leste, mas eu fiquei sem norte O engraçado que o arrependimento Só vem depois do momento que tem a sensência de morte Isso vai ser engraçado Arrependimento tem que vir do pensamento Não a opinião de alguém que vem de fora O que adianta de fora se não mudou aí dentro? Mas tem gente que não mudou, tá de caô O que tá aqui pra fora não é aquilo que tá exposto Porque eu não posso, eu falo aqui O meu rap que é minha mensagem Você nunca vai saber o que tá por trás dos bastidores Você não conhece da verdade Eu não conheço da verdade da sua Eu conheço a minha, conheço a da rua Conheço de gente que pensa igual você Que fala que é rap, que chega e tumultua Mas não se sensua, então pega a visão Hoje o que eu faço é de improvisação Você pode tá aqui com a alma e os pés no chão Mas olha no celular, não é sua localização Barulho do app nacional aí nessa ponte E aí, por ordem de rima, você é louco É o terceiro áudio, voto consciente e com vontade pra caralho Por ordem de rima, você começou certo? Aí, por ordem de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas da VickV Diferentemente, barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do AJ E aí, caralho